Olá de novo pessoal, bem-vindos e bem-vindas de volta. Estamos aqui dando continuidade tanto com a nossa playlist, nosso curso, nossa série Aprendendo R, quanto neste momento dando continuidade a uma série dentro da série, que é a exploração da base de dados íris, com ferramentas que nós já aprendemos e algumas pequenas ferramentas novas. Eu voltei aqui no topo do script e escrevi o parte 1, que foi na aula 17, é isso mesmo? Não, aula 16. Esta é a aula 17 e eu vou então copiar isso daqui para ter o modelo e colocar aqui embaixo parte 2. Tudo bem? Então nós vamos dar continuidade aqui ao nosso script. Deixa eu editar isso para ficar um padrãozinho assim, fica mais ou menos bonitinho, né? Eu gosto. E o que a gente vai fazer agora? Olha, além do boxplot, tem um outro gráfico que nós aprendemos, que é bastante útil, bastante interessante, que é o histograma, tá? O histograma é um gráfico de uma variável só. Então se eu quisesse continuar explorando o comprimento da pétala, eu poderia criar um histograma do comprimento da pétala. Só que vai ter uma coisa interessante aqui. Olha o que vai acontecer, gente. Vamos lá. Criando um histograma do comprimento da pétala. Ist, íris, cifrão, petal.length. Está aqui o meu histograma. Vamos dar uma editada nele já já. Mas percebam o que chama a atenção. Ora, eu tenho um monte de flores com pétalas de comprimento 2 ou menos, e depois uma distribuição um pouco mais larga de flores com comprimentos que vão de mais de 2,5 até bater perto de 7. Por que que está acontecendo isso? Ah, o legal da exploração de dados é que você junta peças, né? É um quebra-cabeças. E esse não é um quebra-cabeças mega complicado. Volta para o boxplot. Olha para a distribuição de tamanho, de comprimento de pétala entre as três espécies. Então a gente já tem parte das respostas aqui para a gente. Tá certo? A gente já sabe um pouco do que está acontecendo olhando para o boxplot. O histograma é uma outra forma de enxergar essa variação. Se eu estivesse fazendo o histograma primeiro, talvez eu ficasse assim, encucado, e quando eu fizesse o boxplot eu percebesse o que está acontecendo. Mas agora eu quero melhorar isso um pouquinho, esse cenário um pouquinho. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero fazer é melhorar este histograma. Eu vou retirar o título, então eu vou deixar main igual a nada. Olha como fica ali. Eu vou colocar o las igual a 1 para os números ficarem na horizontal. E eu vou aumentar, eu acho que isso eu ainda não fiz antes com vocês, o tamanho do eixo y. Eu vou dizer que y'lin, os limites do eixo y, eles são, é um intervalo que vai de zero, eu vou tentar aqui 40 para ver como fica. Então eu tenho que concatenar, tá? Eu uso a função concatenar. Zero, 40. Vamos ver como vai ficar? Ó, ficou bem melhorzinho, né gente? Convenhamos. Olha que legal. E aí agora eu vou colocar nomes nos eixos. xlab igual a comprimento das pétalas, né? São as classes de comprimento das pétalas. E o ylab é igual a frequência, né? O número de vezes que aquela classe apareceu. Olha que bonitinho. Marcos, será que seria legal eu fazer um histograma para cada uma das espécies? Sim, seria. E na verdade, eu comecei a gravação pensando nisso. Eu vou ensinar a galera a fazer um painel de gráficos. Fazer, criar uma janela gráfica que seja dividida em partes e que, neste exemplo específico, caiba três gráficos para eu fazer um histograma de cada. Olha que legal. Mas vamos fazer isso por partes? Primeiro eu teria que pensar como que eu faço um histograma só do comprimento da pétala, por exemplo, de iris cetosa. Como que eu faço um histograma só do comprimento da pétala de iris versicolor? E assim por diante. Vocês já conhecem a ferramenta para isso. Então, a gente vai colocar em prática algo que vocês já viram em outras aulas. Ó, histograma de comprimento da pétala, opa, de iris cetosa. Vai ser assim. Ist, iris, cifrão, comprimento da pétala. Aí, em colchetes, eu vou dizer apenas... Lembra daquela leitura que a gente tem? O colchete, ele limita? Iris, cifrão, pétala, ponto lenfe, é só uma coluna. Então, aqui eu não preciso usar vírgula. Não tem linhas, colunas. Basta eu indicar quais linhas eu quero. E eu vou indicar dizendo que eu quero Todos os dados que batem com esse critério A espécie é igual Lembrando que são dois símbolos de igual Nunca é um igual, é igual, igual, tá? Eu já falei sobre isso Como é um nome, não é um número, né? Eu vou colocar entre aspas Cetosa Eu tenho que olhar Recomendo você olhar na tabela ou no summary Se você está escrevendo exatamente igual, tá? O Cetosa tem que ser exatamente igual Se eu escrever Cetosa com S maiúsculo, não tem Tá bom? E olha que legal O histograma apenas de iris cetosa Olha aqui o eixo X Vai de 1 Aí ele foi até 1,8 Eu poderia esticar até 2 aqui Usando X' Né? Eu não vou editar esse Eu quero só mostrar rapidamente Como eu poderia, então, repetir Ó Pra cada um Então, Cetosa Agora eu vou fazer Pra Versicolor E agora eu vou Peraí Desculpa, gente Eu me perdi Peraí Deixa eu mudar aqui O tamanho da janela Vai ficar mais fácil Pronto Cetosa Versicolor Virgínica Beleza? Aqui eu troco pra Versicolor Confira duas vezes Pra ver se você está fazendo certinho Aqui eu troco pra Virgínica Se você tentar fazer igual e der errado Pode ser que você tenha escrito errado O nome da espécie Ó, vai aparecer ali do lado Pra Versicolor E pra Virgínica Tudo bem? Não vou ficar avaliando esses histogramas Não Não, mas Ó, Marcos Beleza Muito legal, né? Eu fiz cada um dos histogramas Eu posso Circular entre eles aqui Mas e se eu quisesse pedir pro R Fazer os três de uma vez Em um painel pra mim É isso que eu quero ensinar pra vocês agora Nós vamos fazer isso Tem algumas formas Eu vou fazer de uma forma relativamente simples Tá? Sempre que a gente está usando o R Tem várias formas de fazer a mesma coisa Eu vou pedir pro R Estabelecer uma série de parâmetros Da minha janela de gráfico Tá? Esses parâmetros que eu quero Estabelecer Vão ser estabelecidos por uma função Chamada par De parâmetros mesmo Então Vamos criar Estes gráficos Em um painel Tá? Eu vou voltar atrás Desculpa Sabe por que eu vou voltar atrás? Quando eu criar os gráficos no painel Eu vou querer que eles estejam bonitinhos Então vamos editar? Em todos eles eu vou colocar Láser igual a 1 E em todos eles O xlab é igual a Comprimento da pétala Então eu vou pegar esse pedaço E vou copiar e colar Gente Esse código vai ficar grande Não se desesperem Não se estressem Ele é um código Com elementos que vocês já aprenderam Percebam que muito do que está fazendo ele ficar grande É copiar e colar Eu não estou nem Muitas coisas eu nem estou digitando O ylab Eu já devia ter feito Vai ser Frequência Então vamos lá Vou também copiar e colar Na hora de copiar e colar Prestem atenção nas vírgulas Nos parênteses Eu apertei alguma tecla de atalho sem querer Vamos lá Só que agora eu vou fazer uma coisa diferente Eu vou pedir para aqui nesse O main Ser Cetosa Na verdade eu vou escrever assim Iris Cetosa E nos próximos No main Eu vou escrever o nome de cada espécie Ó Iris Versicolor E no último Iris Virgínica Eu vou deixar outros detalhes de lado Para também não ficar comprido demais Ó que interessante Iris Cetosa Iris Versicolor Iris Virgínica Agora basta eu Estabelecer os parâmetros que eu quero Para a janela de gráfico E Repetir Aí eu copio E colo Esse bloco É isso mesmo Copiar e colar Vamos lá Eu vou usar a função par E a função par é uma mega função Ela tem um monte de argumentos Que tem a ver com múltiplos tipos de gráficos no R Eu não preciso ficar estudando isso Eu vou aprendendo na medida que eu preciso Tem um argumento que se chama MFRow É esse nome mesmo É um nome meio feiozinho Que você vai dizer duas coisas Por isso eu vou concatenar essas duas coisas Você vai dizer o número de linhas E ou o número de colunas que a janela de gráfico vai ter Como assim? Ó Se eu disser que a minha janela tem Uma linha e três colunas Significa que vai ser uma linha de gráficos Cada gráfico Vocês estão vendo a minha mão? Vai estar em uma coluna Se eu fizesse o contrário Contrário Três vírgula um Seria assim Ó Cada gráfico vai estar em uma linha diferente Em uma única coluna Quer entender qual é a diferença? Bora fazer os dois Por que não? Ó Um vírgula três Uma linha e três colunas Os gráficos vão ficar lado a lado Fiz Copio e colo Tá? Essa parte fica meio grande mesmo No nosso código Mas é só um copiar e colar Ó Eu vou até escrever aqui Especificar Tá? Em um painel de Uma linha E três colunas Aí olha o que vai acontecer Quando eu executar o próximo Pá 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 Ó Aqui tá feio Mas olha quando eu dou o zoom Se eu aumento a janela Viu? Uma linha de gráfico Três colunas Porque eu sabia que eram três gráficos Olha que legal Se eu fizesse o contrário E se fossem Três linhas E uma coluna Aí basta eu copiar e colar Gente Malandragem grande Ó Pá Vou mudar aqui Pra três Vírgula um Tum 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 Ah O que aconteceu? Gente É legal quando acontece erro Ao vivo Entre aspas Né? Eu não esperava o erro E aí eu tenho que mostrar pra vocês Porque os erros acontecem A minha janela tá muito pequena Tem duas soluções Eu poderia fazer Uma janela Flutuante Mas eu não quero ensinar isso agora É desnecessário Ou eu apenas aumento esse tamanho aqui Vou executar de novo, tá? Do início Três linhas e Colunas Ó Tá aqui O meu histograma Desculpa Isso Em três linhas E uma coluna Eu acho que a primeira versão ficou melhor, né? Pelo menos pra esses dados Eu poderia mexer em mil detalhes Eu poderia melhorar várias coisas Mas eu não quero complicar a vida de vocês Só que agora tem um detalhe Se você voltar lá atrás Ah, eu queria fazer meu boxplot de novo Eu vou fazer Aí você volta lá Na outra aula E faz assim Opa A coisa tá dividida Você tá vendo aqui É... Não O Clear All Plots Deixa eu só ver se tem essa opção no menu Eu não parei pra pensar nisso Não, não tem não O que que você vai ter que fazer? Limpar Os parâmetros Para Os próximos gráficos Aí você vai fazer um Dev.off Sem argumento nenhum Só isso Aí Ploufit Ele fez esse No device Ele limpou aqui Se eu fizer qualquer um desses gráficos de novo Ele tá sozinho Então se você Opa, desculpa gente Se você dá o Dev.off Você limpa Cuidado porque com isso Você perde todos os gráficos Perde entre aspas Só voltar no script e executar Mas você entre aspas Perde todos os gráficos Que você fez E ele limpa os parâmetros Ele zera os parâmetros E você pode então Começar tudo de novo Beleza? Legal? Complicado? Não sei Depende de como você tá se relacionando com o R De novo eu quero Dar uma tranquilizada Não se estressem Respirem Sigam com calma Se vocês acharam Alguns elementos Aqui desse script Talvez mais complicados Tenham em mente Que muito do que a gente faz no R É mais do mesmo A gente vai repetir várias coisas A gente vai É... Refazer várias coisas Em contextos diferentes Então a minha sugestão É que vocês encontrem Cada um de vocês Um meio termo No ritmo de assistir as aulas De praticar De tentar entender No ritmo de poder Reassistir Ou Seguir pra próxima Se você tá se sentindo aí Você tá sentindo uma certa insegurança Considere reassistir algumas coisas Mas também considere Que pode ser o caso De você avançar pra próxima E pra próxima E pra próxima E vai ter uma hora Que você vai Ah, agora eu entendi aquilo Ou pode ter uma hora Lá na frente Que você pensa Não, é melhor eu rever aquilo Essa é a beleza Dessas aulas gravadas Né, gente? Vocês podem revisitar À vontade Então não se estressem demais Se vocês estão vendo Algumas coisas Que pareçam São complicadas aqui Respirem fundo Sigam com calma Reassistam Se necessário Mas se necessário também Bota a mãozinha no coração E pensa Não, eu vou seguir Pra próxima aula Sem ter entendido 100% E não vai ser um absurdo Fazer isso Beleza? Joia? Nós vamos ter uma parte 3 Provavelmente é a última Dessa aula dividida em partes Explorando o íris Deixa eu só fazer uma coisa importante Ó, fim da parte 1 Já vou escrever aqui parte 3 A gente vai explorar outras coisas aqui Aqui foi o fim da parte 2 E eu vejo vocês Ou melhor, vocês me veem na próxima aula Abraço, pessoal Até lá